Fala seus lindos! Eu sou a Miris Marques e bem-vinda a mais um tutorial. Vocês pediram e eu vou fazer um olho preto, mas eu vou fazer um olho preto dois em um. O que é isso? Eu vou fazer um olho preto mate, opaco, e um olho preto com brilho. E pra isso eu vou começar fazendo uma pele bem glam e eu vou ensinar pra vocês uma técnica super fácil que fica lindo, que é misturar um pouquinho de iluminador na base. Vamos lá? Vamos lá? Agora que eu espalhei bem essa primeira camada de corretivo, eu venho com a base. Então eu vou usar essa base aqui da M.A.C. e um pouquinho desse iluminador da NYX. Gente, look! Então ó, eu venho agora com o pincel dual fiber e vou misturar. E aí 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 Vocês conseguem ver o brilho? Ó Vou colocar uma tiara porque tá me atrapalhando, então... Minuto Agora nós vamos aos contornos, tá? E eu vou usar essa paletinha aqui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí agora a gente precisa selar tudo isso que a gente fez, então eu vou começar selando os contornos, tá? Agora eu venho com um pincel um pouquinho menor, tá? Pra fazer o nariz, a marcação do nariz. Gente, pra fazer a parte do iluminador, eu vou usar uma sombra de brilho, tá? Eu vou usar essa daqui, da Eudora, ela é bem bonita. Porque a dela é cristal a cor. Vocês vão ver como fica lindo de iluminador. Música 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 Gente, vou passar esse blush aqui mais rosado, tá? Música Música Bom, agora que essa pele tá pronta pra gente começar a fazer o olho, eu vou antes passar um pouquinho de hidratante labial, tá? Porque minha boca, ela é completamente rachada, vocês perceberam, né? Então eu vou passar um pouquinho, tá? Vou usar esse daqui, que eu adoro, da Carmed. Opa, é o contrário. Música 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 Para começar o olho preto, pra fazer aquele olho preto bem bonito e não ficar manchado, a gente tem que fazer um fundo, uma base nele. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer com o marrom. Vou usar tons de marrons, dessa paletinha aqui, maravilhosa, que eu sou apaixonada. Eu vou usar tons quentes, tá? Então eu vou usar esses daqui. Música 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 Agora que eu já fiz essa parte marrom, que vai ser o fundo do nosso olho preto, eu vou vir com um batom preto, tá? Se você tiver batom líquido ou delineador em gel, também serve. E a gente vai fazer esse olho preto cremoso. Música 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 Feito esse acabamento em cima, agora a gente vai fazer o acabamento embaixo do olho usando as mesmas cores. Bom, agora que esse leão preto tá pronto, a gente precisa de um belo cílio suxiço, não é mesmo? Então, eu vim com esse daqui. E aí 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 Gostaram do olho preto opaco? Então agora vamos ver se vocês preferem ele com brilho. Pra fazer esse olho preto com brilho, eu vou usar um pouco de água termal. Vou pegar essa palitinha aqui da Smashbox, que eu amo, que tem sombras lindas, e vou usar essa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês preferem? Com brilho ou sem? Bom, eu sou suspeita, né? Acho que deu pra reparar nessa minha blusinha básica, assim. Quase nada chamativa, que eu prefiro brilho. Então deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com os amigos, principalmente aqueles amigos que adoram um brilho ou um olho bem preto gótico Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais Até semana que vem, um beijo